Nesta aula, apresentaremos três classes de operações realizadas sobre imagens. Operações baseadas em pixels individuais, operações aritméticas e operações lógicas. Operações baseadas em pixels, também conhecidas como operações pontuais, são aquelas que consideram apenas o conteúdo de cada pixel individualmente, desconsiderando a sua vizinhança. Operações pontuais podem representar tanto transformações lineares como transformações não lineares. Nesta aula, discutiremos operações lineares. Em uma aula subsequente, abordaremos transformações não lineares, o que inclui, por exemplo, equalização de histograma, matching de histograma e transformações logarítmicas exponenciais. Para analisar o efeito de operações pontuais sobre imagens, vamos comparar seus histogramas antes e depois das transformações. Lembrem-se que o histograma de uma imagem digital corresponde a uma distribuição de frequência dos tons ou cores presentes na imagem, e que esse não provê qualquer informação sobre a distribuição espacial dos tons ou cores. O cálculo de um histograma é uma operação bastante simples, ilustrada pelo seguinte procedimento, que recebe uma imagem como entrada e retorna o seu histograma. O procedimento assume que trata-se de uma imagem em tons de cinza, representada com 8 bits por pixel. O vetor que conterá os valores do histograma, aqui indicado, é inicializado com zeros. Em seguida, cada um dos pixels da imagem, imagem F, observe os laços ao longo das colunas e linhas da imagem, cada um desses pixels será visitado e a intensidade do pixel em questão será utilizada para indexar o elemento do vetor do histograma, cujo valor, então, é incrementado. Transformações lineares, como o nome sugere, são caracterizadas por uma função linear definida como g de x, y igual a a vezes f de x, y mais b, onde f de x, y é a intensidade do pixel de entrada com coordenadas x, y. g de x, y é, portanto, a intensidade do pixel de saída obtido pela transformação de f de x, y. a representa o ganho da transformação e b é uma constante chamada de bias. Exemplos de transformações lineares incluem ajuste de brilho, ajuste de contraste e a obtenção do negativo de uma imagem. O ajuste de brilho é caracterizado por parâmetros com valores a igual a 1 e b diferente de zero. Caso o valor de b seja menor que zero, tem-se redução de brilho, tornando a imagem mais escura. Por sua vez, caso o valor de b seja maior que zero, tem-se aumento de brilho, fazendo com que a imagem se torne mais clara. Podemos agora analisar o impacto do ajuste de brilho no histograma de uma imagem. Valores de b negativos, ou seja, redução de brilho, deslocam o histograma para a esquerda. Notem que, como não é possível ter valores negativos de intensidade, todas as entradas do histograma original que contenham índices menores ou iguais ao valor subtraído serão acumuladas na posição zero do novo histograma. No caso do histograma mostrado à esquerda, o valor acumulado define um pico na posição zero, alterando assim a escala do gráfico. Para valores de b positivos, ou seja, no caso de aumento de brilho, o histograma é deslocado para a direita. Neste caso, os valores da entrada do histograma original com índices maiores ou iguais a 255 menos b são acumulados na posição 255. O ajuste de brilho pode ser utilizado para ajudar a revelar detalhes que seriam difíceis de perceber em áreas escuras de uma imagem. No caso dessa fotografia, a grande quantidade de luz que chega através das janelas fez com que a câmera reduzisse o tempo de captura, provocando sub-exposição de boa parte dos pixels. Consequentemente, no histograma ao lado, observa-se uma grande quantidade de pixels com tons escuros. Ao deslocarmos o histograma para a direita, vários detalhes da cena podem agora ser melhor identificados. Esse processo, naturalmente, tende a levar à saturação dos pixels originalmente já bastante brilhantes, como é o caso dos balões na janela, que deixaram de ser reconhecíveis. Aumentando-se ainda mais o brilho, percebe-se que o contraste da imagem resultante é reduzido, visto que as diferenças relativas entre tons de pixels vizinhos diminuem. Conclui-se, portanto, que o ajuste de brilho tem uma capacidade limitada de melhorar a qualidade das imagens transformadas. No caso de imagem colorida, o valor do bias deve ser acrescentado igualmente a cada um dos canais da imagem original. Notem que, nesse exemplo, o aumento de brilho revelou a presença de uma outra criança no fundo escuro. O ajuste de contraste é caracterizado por valores de A maior que zero e B igual a zero. Caso o valor de A se encontre entre zero e um, tem-se redução de contraste. Isso resulta da compressão do intervalo de quantização, reduzindo as diferenças originais entre tons vizinhos. Caso o valor de A seja maior que 1, tem-se aumento de contraste. Isso decorre do maior espaçamento entre os tons originais, facilitando a distinção entre eles. Dada a imagem original e seu histograma, observa-se que a redução de contraste reduz a faixa de valores do histograma efetivamente utilizada. Por sua vez, ao espaçar os tons na porção interna do histograma, o que favorece a distinção de detalhes nessa faixa de intensidade, o aumento de contraste tende a provocar rapidamente a saturação de pixels mais claros que são acumulados na entrada mais à direita do histograma. Assim como no caso o aumento de brilho, o aumento de contraste também pode ser utilizado para revelar detalhes difíceis de perceber devido à exposição inadequada da imagem. Conforme mencionado, isso tende a saturar regiões mais claras. No caso de imagens coloridas, o ganho é aplicado a cada um dos canais independentemente. Conforme vimos, nos casos de ajuste de brilho e contraste, as respectivas transformações lineares são aplicadas indistintamente a todos os tons presentes na imagem. Apesar de produzirem bons resultados em diversas situações, essas estratégias tendem a gerar efeitos indesejáveis, como, por exemplo, a saturação de tons. Uma alternativa a esses processos, e mais especificamente ao ajuste de contraste, reduzir a transformação a apenas uma faixa de tons do histograma da imagem de entrada. A equação mostrada realiza o mapeamento de um intervalo de tons F1 a F2 da imagem de entrada F para a faixa G1 a G2 da imagem de saída G. Na próxima aula, estudaremos uma técnica mais eficaz, chamada de equalização de histogramas, que é objetivo é melhorar o contraste de uma imagem, ajustando dinamicamente as várias regiões do histograma, comprimindo-as ou dilatando-as de acordo com a quantidade de tons presentes em cada uma dessas regiões. O negativo de uma imagem é obtido fazendo-se A igual a menos 1 e B igual a 255, o que deve ser aplicado independentemente a cada um dos canais da imagem. Isso leva a um mapeamento de vermelho para ciano, verde para magenta e azul para amarelo. Note que temos aí um mapeamento entre cores primárias do sistema aditivo para cores primárias de um sistema subtrativo. A imagem resultante, ou seja, o negativo da imagem mostrada à esquerda, é apresentada à direita. Notem que, dada a equação acima, se aplicarmos essa mesma transformação ao negativo de uma imagem, recuperaremos a imagem original. Dada a expressão utilizada para o cálculo do negativo de uma imagem, podemos concluir imediatamente que, para o caso de uma imagem monocromática, seu histograma e o histograma de seu negativo são versões espelhadas um do outro. Essa mesma observação se aplica aos histogramas de cada um dos canais correspondentes de uma imagem colorida e de seu negativo. É possível realizar operações aritméticas envolvendo duas ou mais imagens. Nesse caso, as operações são realizadas sobre pixels correspondentes das imagens envolvidas. Exemplos dessas operações incluem adição e cálculo da média, subtração e alfa-blending. Assim, dado um conjunto de N imagens F1, F2, Fn, pode-se obter uma imagem G dada pela soma ponderada dessas N imagens utilizando pesos W1 a Wn correspondentes. Para se obter a média, basta então dividir o resultado pela soma dos pesos. O cálculo da média de imagens pode ser utilizado, por exemplo, para redução de ruído conforme ilustrado no exemplo abaixo envolvendo três imagens. Isso explora o fato de que ruído tende a acontecer em posições aleatórias da imagem. Assim, a média de um conjunto de imagens da mesma cena tende a diluir o impacto do ruído. Outra operação bastante importante é a subtração de imagens. Neste caso, para evitar ocorrência de pixels com valores negativos, a imagem resultante é obtida como o valor absoluto das diferenças pixel a pixel das imagens envolvidas. Esta operação bastante simples constitui, entretanto, a base das estratégias de detecção de movimento em sistemas de segurança e monitoramento por câmeras utilizados em empresas e residências. Se os valores das diferenças entre um certo número de pixels forem maiores que um dado limiar, considera-se que ocorreu um evento na cena. Sistemas de monitoramento utilizam um buffer que mantém os K frames mais recentes capturados pela câmera. Quando um evento é detectado, o sistema salva em disco esses K frames e segue gravando os frames com alterações detectadas. e prossegue gravando por mais algum tempo após a detecção ter cessado. Tal estratégia otimiza o uso de recursos enquanto registra os eventos relevantes para análise posterior. Notem que a alteração de iluminação na cena, por exemplo, o acender e apagar de luzes, serão registrados mesmo que não haja deslocamento de objetos. operações lógicas como AND, OR, NOT e SHORE podem ser aplicadas diretamente sobre imagens. No caso de operações lógicas binárias, uma segunda imagem é necessária para realizar a operação. No exemplo abaixo, a operação AND é aplicada a uma imagem e a uma máscara binária em forma de círculo para segmentar uma porção circular da imagem à esquerda. No caso da máscara, branco representa o valor 1 e preto representa o valor 0. Alpha Blaning corresponde à obtenção de uma imagem por meio da combinação linear de duas outras utilizando pesos com valores α e 1-α respectivamente. O valor de α deve encontrar-se no intervalo de 0 a 1 e, neste exemplo, foi utilizado um valor de α de 0.75. A operação de α blaning constitui a base para a realização de composições mais sofisticadas de imagens, como, por exemplo, a composição de elementos sobre novos fundos. Neste caso, é necessário especificar uma máscara que informe os valores do parâmetro α de tais elementos para cada pixel da imagem. Isso nos permite obter resultados como mostrado à direita. Notem que, mesmo detalhes finos como os cabelos dos personagens são corretamente combinados ao novo fundo. A obtenção de composições mais sofisticadas, como a mostrada no slide anterior, requerem a solução de um problema não trivial conhecido como α-matching. Este pode ser entendido considerando-se a equação de composição mostrada abaixo. Esta equação descreve uma imagem I como sendo a combinação linear de elementos de frente ou foreground aqui representados por F e de elementos de fundo ou background aqui representados por P utilizando valores de α para cada pixel. O problema de α-matching consiste, portanto, em determinar para cada pixel de uma imagem de entrada I os valores de R, G e B associados aos elementos de frente F e aos elementos de fundo B, bem como o valor de α utilizado nessa combinação. Nós abordaremos o problema de α-matching mais adiante na disciplina. Uma vez que os valores de frente, fundo e α tenham sido determinados para cada pixel da imagem, pode-se facilmente alterar o valor do fundo, obtendo-se uma nova composição com alta qualidade. Bem, isso conclui esta aula sobre operações pontuais e operações lógicas e aritméticas sobre imagens. horas e uma nova iamo hora